Olá, vivemos um mundo de transformação radical, de empresas que nascem, de empresas que morrem, de empresas tradicionais, clássicas e até históricas que são substituídas por novos entrantes, novos empreendimentos, novas ideias. Uma empresa nos anos 80 durava em média 30 anos. Pois bem, em 2014 os últimos dados mostram que uma empresa dura em média 5 anos. Olha a redução de ciclo de vida que uma empresa teve em 20, 30, 35 anos. O grande desafio hoje é o da perenidade, é tentar entender como se manter atualizado, como se manter relevante e principalmente como entender que novos entrantes podem mudar a regra do nosso jogo. O desafio hoje é um desafio de olhar para o futuro e tentar manter sempre a nossa empresa atualizada ao que o mercado quer e precisa. Até a próxima.